Bruno. Há alguns minutos desde a sua luta, como você está se sentindo? Alguns minutos, faz alguns minutinhos que você acaba de ganhar, faz pouco tempo. Como é que você está se sentindo? Feliz, muito feliz, aliviado, trabalho bem feito e vocês vão ver muitos knockouts aqui dentro da organização. Feliz, relieved. A sensação de trabalho bem feito e você vai ver muitos knockouts nessa organização para mim. Como é que você se sente em relação ao seu desempenho? Como é que foi lá? Essa é uma das lutas que eu estou mais orgulhoso em minha carreira, porque eu nunca tinha sido um bom cara em estratégia, porque eu sempre segui o meu coração. Eu sempre escuto para eles, mas nessa hora eu senti que eu escuto para a estratégia muito. Para todos os meus treinadores, Dita, eu quero dizer, eles todos trabalham tão difícil em colocar uma estratégia juntos, e eu sinto que eu coloquei isso em trabalho. Ganhar do Brett Tavares é uma coisa muito grande, por conta do tempo que ele tem, top 15, é um cara experiente, conhecido. O que isso significa para você? Ganhar do Brett Tavares é uma coisa muito pessoal para mim, porque o Brett Tavares é um cara que eu estou com muitos grandes nomes. É um cara que eu tenho muito respeito, poxa, e tem uma família linda, e é um cara de postura respeitadora. Então, isso mostra o nível que eu estou, o nível que eu cheguei, da forma que foi. Vocês querem luta chata? Pessoas que ficam xingando as outras em redes sociais, eu não sou esse cara. Eles querem ver sangue e violência, luta dentro do octógono, eu sou esse cara. Ganhar contra ele foi muito pessoal para mim, porque ele é um cara que ele tem lutado com tantos nomes grandes, e isso mostra muito quem ele é. E também, o jeito que ele se comporta, ele é um lutador muito respeito. Você acha que você estava lutando pelo seu emprego nessa luta? Cara, se eu falar que não, eu estaria mentindo. E se eu falar que sim, também estaria mentindo. Eu estava lutando por mim, pela minha família, pelo meu objetivo, pelo que eu venho construindo todo o longo da minha carreira. São três anos de carreira, são 20 nocautos. O UFC é hoje, pode ser amanhã, pode ser não ser. Eu não estava preocupado muito com o contrato. Às vezes que eu lutei para não perder, eu sempre errei, sempre perdi. Hoje não, hoje eu entrei para ganhar, eu queria ganhar, e eu ganhei. Se eu tivesse tido, sim, eu estava lutando por meu trabalho, eu ia ser mentindo. Se eu tivesse tido, não, eu não estava lutando por meu trabalho, eu ia ser mentindo. Eu fãi por mim, eu fãi por tudo que eu trabalhava por, eu fãi por minha família, eu fãi por tudo que eu representava, tudo que eu bringava para a mesa. Eu quero dizer, são 20 Tani Nakats nessa organização. Eu pensei, para estar aqui, eu estava preocupado por mim. E eu pensei... As vezes que eu passei no octagonia pensando não perder, eu fiz erros e eu ganhei. Nesse lugar, eu vim para o octagonia para ganhar a luta. O meu legado é muito maior do que um contrato. O meu legado é muito maior do que o meu contrato. E, só para pegar a resposta do antes, o UFC pode estar aqui hoje, pode estar aqui amanhã. Eu não sei, mas eu pego por mim. O que você pode fazer com 50 K? Vou fazer o que com 50? 50 quanto? Vou ajudar minha família e vou investir que um dia eu vou ter que parar de lutar e eu quero viver bem. Eu vou ajudar minha família e eu vou investir em algumas coisas porque um dia eu vou ter que parar de lutar. E eu quero estar tudo bem. E, finalmente, para mim, quando você gostaria de voltar? E tem alguém que você gostaria de lutar depois? A última pergunta minha é quando você se vê retornando para o octógono e algum nome na cabeça, de repente, aparece alguma coisa que a gente está na cabeça? Se meu empresário e minha equipe não estivessem aqui nessa sala, eu ia falar que não sei. Mas eles estão aqui, eles sempre têm umas caixinhas de surpresa para mim. Mas, como eu falei na entrevista, eu vou repetir. Essa é a primeira vez na minha carreira que eu quero viver o momento. Viveu agora. Eu sei que eles estão aqui e estão pensando sobre o meu próximo desafio. Eu não sei, eles vão descobrir isso. Mas eu te digo, essa é a primeira vez na minha carreira que eu quero gostar do momento. Eu só tenho uma pergunta. Eu estou vendo que você, antes da entrevista, colocou todas as garrafinhas aí na sua frente. Está tentando pegar um patrocínio, um jabá? Como é que é isso aí? Eu falei na outra e vou deixar aqui na sala. Se alguém de vocês conseguir para mim o patrocínio da Monster aí, eu dou um presente para vocês também. Eu disse isso durante o dia de media e estou dizendo agora. Se algum de vocês me apontam a espontácia da Monster, você recebeu um corte. Estou nisso. Estou nisso mesmo, vou te ajudar. Muito bem. Bruno, parabéns pelo ganho. Como você está feliz com suas mãos hoje, com seu boxeiro? Porque você está no rango, você encontrou uma distância. Mas você também está disposto a engajar com o Brad em algumas lutas. Porque isso foi absolutamente divertido de assistir, mas foi ótimo ver você operar nesse nível. O quão feliz você está hoje com o seu boxeiro, com a parte da trocação. Porque você não somente achou a distância, conseguiu encaixar e também você trabalhou muito bem em tudo que tinha respeito à trocação. Você também, em termos de força, quando você realmente foi para cima dele, você foi muito contundente. Então, o quão feliz você está com a sua trocação hoje? É... A gente... Eu tinha conversado com a minha equipe, né? O meu mestre tinha falado que a gente tinha várias formas de lutar hoje à noite, né? Na briga, na estratégia, no chute, na mão, na queda. Só que o coração seria por último hoje, né? A gente deixava o coração em outra situação se precisasse. Então, quando o Breta Tavares ficou um pouco distante e eu vi que ele chutava forte, eu meio que... Eu ouvi o meu mestre também falando lá e eu automaticamente falei, cara, não vou mais chutar. Se eu chutar, eu vou deixar ele muito distante e não vou conseguir muita coisa. Então, eu preciso trabalhar o boxe. Então, o Dida foi... Está muito claro, está até aqui na sala comigo. O Dida deixou muito claro. Hoje é boxe com chute, boxe com queda, boxe com coração, mas tudo boxe na frente hoje. E eu consegui fazer. Então, tem várias maneiras de approachar esse fight. Então, tem várias maneiras de approachar esse. Um, a boxe... There was a boxing approach. There was a kicking approach. There was a takedown approach. There were many different strategies. So, when I saw that he started kicking me, I thought, I can't get into that game and start kicking him because he's gonna be out of range and I cannot damage him with my hands. So, I stopped and I said, all boxing. At the end of the day, today, Dida, who's right here, said it many times. And I heard a corner talking and I listened. Not just heard, but I listened and I thought of what they were saying as well. There were a lot of strategies and all of them were basically outlined. Boxing and kicking. Boxing and takedowns. Boxing and whatever, but always boxing first. That was the strategy. Always based on boxing tonight. Excellent, sir. And we just got to see your amazing work right now on the monitors. Please walk me through that finish. How you saw the opening and you connected with the full extension of that shot and then the follow-up. Thank you for the response. We just got to see here on the screen, from your side, the moments of the fight, including the time you really caught him. Can you give us a pass for us? How was the moment you really engaged with that? And the time you finished the fight? What did you see there? In the sense of... In the sense of the... In the sense of the... In the sense of the fight. In the sense of the fight. In the sense of the moment, I showed it to Dida, my teacher, in the vestiaire, right? I said, If I was able to take this shot in this line, I would take it. So, when I just sent my hand and the other one walked away, I could connect the right hand, that all was already trained. Nada já. I was talking in the locker room about this, so about the moment itself. I saw that when I, I just told them in the locker room, this is what's going, this is what's going down. I mean, there's going to be that opening there. And if I actually find that open, if I go straight in that line, in that line of strike, I will get him. And from when I got that, and everything just came with it. So we were planning on it. Beautiful work. Congratulations on the fight. Obrigado. Thank you. Thank you.